Alô minha galera, aqui está falando o cantor Jorginho Andrade Eu convido todos vocês para o dia 3 Na noite dos apaixonados lá na Metrópolis Você vai conter Jorginho Andrade ao vivo e mais outras atrações, ok? E comigo é assim, olha Eu desapeguei, eu mandei você ir Te dei carona até a rodovia e vi você partir Pode, pode, pode Até lá!